O Brasil é uma terra de amores Alcatifada de flores Onde a brisa fala, amores Em lindas tardes de abril Correi pras bandas do sul Debaixo de um céu de anil Encontrareis um gigante deitado Santa Cruz, hoje, o... o... Brasil! Mas um dia o gigante despertou Aquele gigantão verde e amarelão O Hulk deixou de ser gigante adormecido E dele um anão se levantou Era um país subdesenvolvido 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 Mais alegre, hein? Subdesenvolvido 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 E como se trata de um pouquinho De história do Brasil Aqui lhes vai um fadinho Subdesenvolvido E passado o período colonial O país se transformou Num bom quintal E depois de dadas as contas A Portugal Instaurou-se o latifúndio nacional Subdesenvolvido 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 Aí entra o marcial Então o bravo povo brasileiro Perigos e guerras esforçadas Mas que prometia a força humana Plantou couve Olhou banela Bravo esforço do povo brasileiro Que importou capital Lado estrangeiro Subdesenvolvido 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 As nações do mundo para cá mandaram Os seus capitais Desinteressados É que as nações, coitadas Queriam ajudar, não é? É! E aquela ilha velha ajudou também Pais de pouca terra só nos fez um bem Um grande bem Um big Bem bom Bem bom Nos deu luz Tirou ouro Nos deu trem Nos deu trem Mas levou o nosso tesouro Subdesenvolvido 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 Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh no No Houve um tempo em que se acabaram os tempos duros e sofridos Porque um dia que chegaram os capitais dos Estados Unidos Pais amigos Pais amigos O que a gente ia plantar Nada mais que café Pais amigos 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 Pais herkes Pais amigos Pais amigos Pais amigos Pais adolescentes Pais amigos Comer o bolso. Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Bem personalidade. Não se impressiona com facilidade. Embora pense, dance e até cante como desenvolvido. O povo brasileiro Não come como desenvolvido, não bebe como desenvolvido. Vive menos, sofre mais. Isso é muito importante, muito mais do que importante. Pois difere os brasileiros dos demais. Pela... Personalidade, personalidade, personalidade sem igual. Porém... Subdesenvolvido, subdesenvolvido, essa é que é a vida nacional. Pela... Obrigado.